Olá meus amigos, um grande abraço a todos na coluna Drone. Hoje nós vamos dar continuidade da nossa montagem do nosso Drone Racer de baixo custo. É a segunda parte dessa montagem. Hoje nós vamos ver, por exemplo, a montagem da controladora, as ligações, é um tópico bastante legal que vale a pena você conferir, tá bom? Aproveita para assistir também as outras partes dessa montagem e apresentação desse Drone Racer e tantos e tantos outros vídeos que nós temos aqui na coluna. E aproveita e se inscreva agora. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Bom, Marcelo, então aqui está a nossa controladora, que é essa controladora do Tiro 129, né? E o que nós faremos aqui na controladora? É o seguinte, pessoal, primeira coisa, nós vamos fazer uma solda. Aqui está a parte da frente, né? Significa que estão aqui a frente do Drone. E nós faremos uma solda aqui de acordo com o tipo de receptor que nós vamos usar. No caso aqui, eu vou usar um receptor FlySky. Se é um FlySky, ele usa a programação dele, né? O protocolo dele é iBus. Se você for usar um receptor para rádios FRSky, você vai usar protocolo S-Bus, tá bom? Muito bem, eu vou fazer aqui um negócio aqui que eu vi o Fabiano, achei muito legalzinha a ideia, para poder vocês entender aqui e ver o que que nós faremos aqui, ó. Já tem outros vídeos falando sobre isso, tá? Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Deixa eu trazer mais pra cá. Olha só. Vocês estão vendo se eu parar de tremer aqui? Aqui, ó. Tá vendo esses esses conectores aqui? Agora foca. Vocês estão vendo aí, né? PPM, DSM e S-Bus, tá? Nós vamos fazer uma soldagem do pad, do meio para a direita. Tá ok? Do meio para a direita. Se você for usar, igual eu, usar o FlySky. Se você for usar FRSky, então, você vai fazer uma solda do pad do meio para a esquerda, no sentido do S-Bus. Tá certo? Então, para fazer essa solda, pessoal, tem que tomar muito cuidado para que não invada, não feche circuito os três, tá bom? Então, tem que ser de acordo com o que você for fazer. Então, do meio, no meu caso aqui, é do meio para a direita, para poder, a controladora reconhecer o sistema S-Bus, do I-Bus, de... do receptor. Tá certo? E é o que eu vou fazer aqui e eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aí, moçada. Não sei se dá para ver aqui, ó, mas está... Está soldado aqui os dois pads para o lado do I-Bus, que é o lado direito. Eu também passei um pouquinho de álcool isopropílico para dar uma limpadinha aqui, porque nessa hora tem que ter muita cautela mesmo para poder fazer essa operação aqui. Tomara que mais para frente, daqui a alguns anos, acabem com isso aqui, porque isso aqui é um saco fazer. Bom, o que nós faremos agora, pessoal? É o seguinte, ó... Mais uma vez, a frente da placa para lá, né? A frente do drone. Eu vou pegar, então, esse fio aqui, ó... Esse aqui é de outro drone que eu tirei, tá? Porque o que eu vou fazer aqui carece de um fiozinho, de um conector, né? E aí eu vou fazer o quê, ó? Seguinte, vocês estão vendo aqui, essa aqui é a entrada do ESC, tá? Deixa eu tirar essas coisas aqui e ver se o foco volta para a controladora. Essa daqui, então, é a entrada do ESC, certo? Por ser a entrada do ESC, se você virar aqui na parte inferior, nós vamos ver aqui na impressão aqui da placa. Olha só, nós temos aqui, ó... Negativo, 5 volts, 4, 3, 2, 1 e bate. Negativo, 5 volts, 4, 3, 2, 1 e bate aqui. O que nós faremos? Nós vamos pegar esse conector aqui, ó... Se vocês repararem, ele é menor que essa entrada aqui, ó... Então, vocês virando aqui... Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui nesse aqui, ó... Nesse primeiro pino aqui, que é o negativo, é o graude, tá? O segundo aqui, daqui para cá, é o 5 volts, certo? E 4, 3, 2, 1 e na sequência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse conector aqui, é pequeno, é menor do que essa entrada aqui. E eu vou conectar ele de tal forma que fique mais... Que ele pegue o primeiro pino, que é o negativo, tá? Fica focando aqui na mesa aqui, mas tem o que fazer. Enfim, então eu vou fazer dessa forma. Colocando aqui, pessoal, o que vai acontecer? A partir de agora, esse fio preto vai ser o negativo, normalmente, né? O fio vermelho vai ser o positivo. Eu vou tirar esse positivo de onde? Eu vou tirar esse positivo aqui, 5 volts. Lembra aqui do nosso... Esse fiozinho aqui? Pois bem, eu vou dessoldar ele aqui... E vou fazer essa ligação do negativo e positivo nesses dois aqui. Entenderam? Então, eu vou fazer essa ligação desses dois cabos aqui no negativo, no ground e no 5 volts. Certo? No back de 5 volts aqui. E o restante, 4, 3, 2, 1, que é o fio branco, o 4, amarelo 3, verde 2 e o 1 é o azul. Eu vou ligar somente, somente o cabo. Pegando aqui esse cabo aqui, eu vou ligar somente o fio branco que representa, no ESC, representa o sinal que vai vir da controladora. Entenderam? O fio preto eu não vou usar, porque eu já vou, vamos dizer assim, ground-ear o ESC aqui pelo esse cabinho preto lá que eu mostrei agora há pouco para vocês. Certinho? Então, eu vou pegar cada um desses fios brancos aqui e vou fazer uma emenda aqui em cada um desses fios aqui. Certinho? E o fio, na respectiva ordem, tá? Lembrando, a ordem da... você tem que soldar isso aqui na ordem que é a da... da Betaflight, tá? Então, motor 1, motor 2, motor 3 e motor 4. Tá? 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou colocar cada um deles aqui e soldando aqui, né? Fazendo uma soldinha com uma emendazinha que vocês estão vendo aqui. Beleza? E o positivo e o negativo, eu vou ligar aqui nos 5 volts e eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como vai ficar isso. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Já fiz aqui toda a parte de ligação aqui dos ESCs, tá? Com a gloriosa... com a PDB, tá bom? Os ESC com a controladora e a PDB. Tá tudo bagunçado aqui porque eu acabei de fazer isso aqui. Só para mostrar aqui para vocês o que que eu fiz, tá? Já fiz, inclusive, o teste, né? Vou desligar aqui. E é o seguinte, pessoal, ó. O que que eu fiz? Eu peguei aqui... Eu sei que ficou um monte de fio aqui, mas vai ter que ficar assim. Depois eu vou pegar aqui, vou organizar toda essa afiação, fazer... Tentar dar uma voltinha com ela aqui. E para não deixar o monte de cabo solto, né? Isso não é legal, tá? Mas o mais importante é que eu peguei aqui, cortei... Como vocês já sabem que eu procuro... Eu sempre deixo um pedacinho de fio aqui. Eu sei que eu podia ter tirado a solda daqui, tá vendo? De soldado aqui. Mas ia cortar o ESC. Puta, eu não gosto. Eu prefiro fazer dessa forma. Você faz do jeito que você quiser. Se você quiser deixar um pedacinho assim também, Para você poder aproveitar o ESC em outro aparelho, outro drone, por exemplo, faça. Se você quiser tirar essa capinha aqui e dessoldar o fio aqui, fica melhor. Fica. Eu prefiro fazer assim e vai ficar assim, tá? Bom, então eu tirei aqui o cabo branco, né? Que é o sinal. E mendei aqui e fiz essa emendazinha, tá? Essa emenda aqui, caso vocês forem fazer também aí essa emenda, Tem que fazer o seguinte. Vocês tem que fazer ela bem apertadinha, tá? Não pode simplesmente dar uma voltinha não, tá? Dá várias voltinhas e use um pouquinho de... Dá um pouquinho de solda ali para poder ela ficar bem presa. A proposta desse drone vai ser de fazer... Fazer... Deixar ele mais para poder bater mesmo, se lambuzar e tudo mais. Então eu vou deixar ele bem presa mesmo com um pinguinho de solda em cada uma dessas ligações. Então como é que ficou? Motor 1, se vocês olharem aqui, ó. Motor 1 que é o azulzinho. Tá aqui, ó. O azulzinho. Tá? Motor 2 tá aqui o verdinho. Motor 3 o amarelo. E o motor 4 que é o branco tá aqui, tá? O 5 volts, né? Que vai alimentar a placa aqui, a nossa... A nossa FC, né? A sua controladora. Ele tá vindo aqui, ó. Tá? O positivo aqui e o negativo aqui. Tá certo? E aí ficou um pininho aqui... Um pino aqui, né? Bate. Ficou solto, né? Ficou em aberto. Tá certo? E aí o que acontece? Agora nós temos... Nós temos, inclusive, a alimentação da controladora. Né? A controladora está sendo alimentada pela... Pelo... Pela placa PDB. Tá certo? Certo então, moçada? Bom, então essa parte ficou pronta. Agora eu vou dar uma organizada aqui. Aproveitei também e já coloquei aqui os dois... Os quatro pinos aí, suportes pra a controladora. Aproveitei aqui rapidinho pra fazer algumas alteraçõeszinhas. Já adiantei algumas outras coisas aqui que são coisas muito simples. Não precisa ficar mostrando pormenorizadamente. Tá? E o que aconteceu é o seguinte. Vocês viram que antes eu tinha deixado aqui um pedacinho de fio aqui do ESC. Tinha um maranhado de fio aqui. E eu sempre deixo assim, especialmente quando eu tô com poucas unidades de ESC. Ou então de motor, etc, etc. E... Ontem a... Ou melhor, hoje de manhã, né? Eu recebi aqui o e-mail. E hoje de manhã eu fui buscar... Hoje é segunda-feira. Eu fui buscar o... O meu pacote de ESCs que eu tinha comprado. Eu comprei mais 15... 15 não. 14 desses ESCs aqui. E recebi hoje. E olha, eu já tinha até esquecido que eu tinha comprado esses ESCs, tá? Porque já ficou perdido lá nos correios lá. Mais de três meses. Mas finalmente, aleluia, chegou. Então, como chegou esses ESCs... Então eu já aproveitei e fiz algumas alteraçõeszinhas aqui. Eu vou deixar então esses ESCs em definitivo. Então o que eu fiz? Puro e simplesmente, pessoal. Eu cortei aqui aqueles... Vocês lembram que eu tinha dado uma entortadinha? E tinha instalado aqui. Fica meio feio? Fica. Mas às vezes você precisa... Você vai fazer desse drone aqui. Como aqueles drones que você tira as peças com mais frequência, sabe? Quando você... Você tem um... Você quebra, bate e tal. A gente sempre elenca um dos drones pra gente poder tirar as peças, né? Canibalizar o drone. E era essa aqui a minha ideia de fazer com esse aqui. Então já que chegou aqui os ESCs, então... Eu já fiz aqui aquilo que deve ser feito quando você vai fazer uma montagem mais... Menos... Vamos dizer assim, mais cabechada, tá? Então eu cortei aqui os fios. Puro e simplesmente. Cortei os fios. Deixei eles mais curtinhos. Então eles ficaram mais... Ficaram menores, né? Ficou menos cabos aqui soltos, tá? Além disso, eu peguei aqui e passei aqui uma... Na parte de baixo aqui do ESC, eu colo uma fita... Uma VHB, né? Deixo ele um pouquinho mais alto. Ele não tá... O ESC não tá tocando aqui o frame. Então tá tranquilo, tá? E além disso, eu passei apenas uma... Uma voltinha só de fita isolante, tá bom? Então eu já passei aqui fita isolante numa volta aqui de fita isolante aqui. Cada um dos bracinhos dos ESCs, tá? Apenas pra dar um pouco mais de proteção. Caso, sei lá... Caia dentro de um mato, por exemplo. E ele esteja úmido com orvalho. É legal você fazer isso, tá? Eu não faço em todos não. Mas nesse aqui eu acabei fazendo. Tá bom? Outra coisa que eu fiz, da mesma maneira que eu ia deixar... Já que eu ia deixar esse ESC aqui mais em definitivo. Eu peguei os fios aqui, o fio do sinal, tá? Eu dissolvei aquele fiozinho. São dois, né? É um branco e um preto aqui. Eu dissolvei o fio preto e deixei somente o fio branco. Esse fio branco eu encurtei. Ao invés de deixar aquele fio enorme aqui, eu encurtei. E aí ele já tá no tamanho ideal pra eu fazer a conexão da placa controlada. Aliás, eu já coloquei, inclusive, aqui também, os parafusos de nylon pra poder fixar a placa controladora. E aqui eu não mexi, que são a alimentação da controladora através do padzinho aqui de 5 volts. Tá certo? Esse cabo aqui, passei um pouquinho, só um pouquinho de fita isolante líquida, né? Isolante líquido aqui, só um pouquinho pra poder... Depois eu dou uma passada melhor, né? Pra facilitar aqui, né? Pra evitar de qualquer contato aqui. E é isso. Agora tá faltando somente aqui, porque eu ainda vou definir se vai precisar desse tamanho todo de fio. E agora, o que eu vou fazer nesse drone aqui? Eu vou fazer a conexão aqui da controladora. Além da controladora, eu já preparei aqui o nosso receptor FlySky. Ele vem com um cabo, vocês lembram? Ele vem com um cabo que tem três fiozinhos cortados, né? O que acontece é o seguinte, essa controladora aqui, ele tem esses pads aqui, ó. Eles são muito pequenos, o ideal é que você use realmente... Você pode soldar, claro. Você pode soldar, tem os conectores aqui. Mas é ideal que você utilize aqui esse plugzinho, tá bom? Ocorre que, como o receptor, ele vem com outro... Ele só vem com o plug, que é um plug semelhante a esse aqui. Ele só tem um plugzinho. O que eu fiz? Eu peguei esse plugzinho que eu preparei antes em outro drone. Eu usei em outro drone. E eu vou usar nesse aqui também, tá? Então esse plug aqui, ele é de quatro terminais aqui. Tão quatro buraquinhos aqui, tá? Quatro contatos. Essa entrada aqui, ela é de três entradas. Três contatos, tá? Então o que acontece? Ele era maior. O que eu fiz? Eu tirei aqui... Tinha mais um cabo aqui, que é o cabo smart, o smart audio. Eu cortei esse... Tirei o cabo, cortei ele, tá? E aí ele ficou assim em três, tá bom? Ficou bonitinho aqui pra você conectar na sua controladora bonitinho assim. Tá vendo? Tá escrito aqui e a sequência aqui é RC, cinco volts e ground. RC, cinco volts e ground. Tá bom? Bom, tá invertido aqui, ó. Vocês podem ver que parece que tá invertido, né? Mas não. É que se vocês olharem aqui, ó. Eu fiz uma gambiarra lá no outro drone, tive que fazer. E eu vou... Mas tá certinho aqui, tá bom? Aqui, se vocês olharem aqui, por exemplo, ó. O fio preto, ele começa preto aqui, que é o RC, que é o sinal. Ele vem preto aqui, mas chega aqui, ó. Ele tá emendado aqui de sinal aqui, tá? A sequência aqui, no caso desse receptor aqui, que é o FlySky RX2AD1, ele é o seguinte. Daqui pra cá, ele é o ground, cinco volts, tá? Que é a alimentação. E o último, que é o amarelinho aqui... O último não, é o penúltimo, né? Que é o amarelinho aqui, ele é o sinal, tá bom? Ou o RC, como tá dizendo aqui na placa. Então, negativo, cinco volts e sinal. O outro aqui, o último padzinho que eu também já tirei, que era do Smart Audio. Eu tirei na época que eu fiz a instalação desse cabo em outro drone. E o Smart Audio, eu não vou usar. Eu tirei esse cabo e ficou um cabinho assim, tá bom? Então, ele começa pretinho aqui, mas aqui ele vai bonitinho aqui na entrada de sinal. Então, o que nós faremos aqui, tá? Então, já tá preparado aqui. Nós faremos o quê? Eu vou colocar aqui a controladora. Lembrando, sempre a controladora para frente, tá? Uma coisa interessante antes de você fazer a conexão da controladora, caso você tenha esses... esses parafusos aqui, eles forem de borracha, boa coisa é. Tem uns que ele começa de borracha, mas eu dei uma olhada aqui. Nenhum dos meus aqui são de borracha, tá? Eu comprei três desse aqui, mas não vieram nenhum de borracha. O que eu vou fazer, pessoal? Você vai, pura e simplesmente, conectar o seu ESC aqui. Aí eu vou conectar o meu ESC aqui. E depois eu vou mostrar onde vai ser as conexões da câmera e do VTX. Certo? Simples assim. Como eu vou fazer uma pequena... Vou girar um pouquinho aqui. Não sei se vai dar para, olhando pela câmera aqui, ficar meio ruim. Mas... Ah, mais uma coisa, tá? Se você fizer um... Se você tiver interesse de montar o seu drone e você quiser fazer dessa mesma forma aqui, que eu fiz, que eu estou usando um pluguezinho, Certifique-se antes, tá? Se a sequência dos motores está condizente com aqui do ESC, tá bom? Lembrando mais uma vez, do ESC é negativo, negativo, 5 volts, 4, 3, 2, 1, tá? Então quando eu conecto aqui, ele vai estar 1, 2, 3, 4, mas vai estar correto aqui, tá? E o negativo e o positivo já estão aqui, que a gente pode ver. Aí você pode estar me perguntando, poxa, eu não tenho esse conector aqui. Como é que eu vou fazer? Simplesmente você vai ver, você vai ver aqui, como eu já mostrei anteriormente, tem os padzinhos aqui, tá? Então negativo, você vai colocar o cabo preto, positivo, cabo verde, que é a alimentação da placa, e o sinal, o cabo de sinal de cada um deles, você vai colocar aqui na sequência, 4, 3, 2, 1, né? Ou o motor 1, 2, 3, 4, tá? Só que é tão pequenininho que é melhor realmente você usar esse padzinho. Então eu vou conectar, vou ter que tirar aqui da câmera, tá? Eu vou conectar aqui e já mostro pra vocês como vai ficar. Mas é bem simples, tá? Só conectar aqui e arrumar um pouquinho esse emaranhado. Então ficou assim, ó, pessoal. Simples, fácil de fazer. O que que eu fiz aqui? Puro e simplesmente peguei aqui o cabo dos ESC's, dei uma girada assim, né? Peguei, dei uma viradinha de nada, bem levezinha. Peguei um pouco de fita isolante, fiz uma espécie de uma tirinha, passei em volta dele só pra organizar um pouquinho e conectei aqui na entrada do ESC, tá bom? E aí coloquei a controladora e já passei aqui com o... Peguei aqui uma chave de uma chave qualquer e dei só uma apertadinha bem de nevezinha, tá, pessoal? Lembre também quando vocês colocarem a controladora pra deixar ela sempre bem nivelada, tá? E volta aqui, tá certo? Ela não pode ficar torta. Se ela ficar torta, o drone vai ficar torto. A menos que você no configurador, você corrija isso aí. Uma outra coisa também que o pessoal fala, tem uma controladora aí que ela tem essa saída onde fica a saída aqui de bateria. Essa controladora, ela às vezes não encaixa, né? Dependendo do frame, ela não encaixa. Então, o que fazer no caso desse? Você pode colocar a sua controladora, tá vendo a setinha que tá indicando a frente do drone? Você pode colocar ela de lado, né? Contanto que lá na configuração, né? No Betaflight, você informe que a controladora está de lado, tá certo? Bom, aqui no nosso caso, então, nós já fizemos isso aqui. E aí, o que eu vou fazer mais uma vez, né? Fiz mais uma parte. Vou fazer aqui o teste pra ver se... Beleza! Não saiu fumaça, tá tudo bem, tá? Isso aqui eu já mostrei pra vocês, tá? Isso aqui é um circuit breaker, né? Um CB pra evitar pegar... Se tiver algum problema, ele não... Se tiver alguma coisa pegando aí, né? Uma solda errada, alguma coisa assim... Ele não deixa queimar a placa inteira. E eu sempre oriento pro pessoal, tá? Se você vai fazer uma montagem, sempre, aos pouquinhos, você vai colocando os periféricos aos poucos, né? Quando você vai conectar a bateria, pra você não perder um monte... Podendo até perder tudo, né? Porque você montou alguma coisa errada, então você colocou alguma coisa e tá fechando curto, tá bom? E agora nós vamos fazer... Vamos dar início aqui a montagem dos nossos periféricos, né? Pra poder começar... Começando, né? Eu tenho aqui a câmera. A camerazinha, ela já vem com esse cabinho aqui. E aí eu vou conectar lá. Tem a câmera aqui com o cabo. Esse cabo aqui, pessoal... Eu fiz uma emenda nele. Por quê? Esse cabo aqui que vem com... Que, na verdade, é esse aqui, né? Esse cabinho que vem aqui com o receptor, eles não têm um conector no final, tá? Então, esses são cabos para soldar. Você pode soldar aqui na... Aqui no... Na parte inferior onde você conecta o seu... Aqui no seu VTX, né? Na parte de baixo de cada um deles aqui, tem uns padzinhos para você fazer a solda tradicional, tá? Você vai dar uma soldadinha, mas é meio ruim, meio chatinho. Eu preferi fazer o quê? Eu fiz uma emenda aqui, como vocês podem ver. Eu peguei aqui a... Simplesmente fiz aqui uma... Fiz uma pequena emenda. Quando você for fazer essa emenda, pessoal... Não é só fazer... Pegar... Descascar... E dar uma trançada assim, né? Uma trançadinha e passar um fio... Uma fita isolante por cima. Não. Você dá essa trançada, né? Você dá essa amarrada e também usa aqui o seu ferro de solda e solde essa emenda, tá? Para ela não soltar, para ela ficar bonitinha, igual ficou aqui, tá bom? Então, eu vou usar essa aqui no VTX, que eu vou conectar agora para vocês. Inclusive, esse cabinho aqui, pessoal... Por isso que eu sempre falo, quando você... Se você tem drone aí, drone de criança, drone de brinquedo, não jogue as peças fora. Sempre... Se o drone está muito zoado, tira as peças dele, tira os cabinhos, porque, ó... Aqui, ó... Eu tenho vários cabos, tudo que eu... Cabinho, né? Esse conector aqui de... Conector de... De... Receptor... Todo... Um monte de cabo. Eu tenho uma outra caixa igual a essa daqui. Tá lá dentro, lá do quarto. Então, eu sempre tiro tudo que eu puder. Qualquer cabo, qualquer coisa para poder eu reaproveitar em outras coisas, tá? Ó, montante de câmera. Você nunca sabe se você vai precisar. E hoje, por exemplo, eu vou... Eu precisei. E é por isso que eu sempre indico, pessoal. Vai desmontar o seu drone. Ou melhor, o seu drone está zoado. Desmonta ele e guarde as peças, tá certo? E aí, você pode aproveitar para ficar plug and play. Igual eu vou fazer agora. Tá? Então, ó... Aqui não tem erro. Você vai olhar aqui. Ah, os... Os conectores estão para cima, né? Os pinos estão para cima. A entrada dos pinos estão para cima. Tá? Cuidado. Sempre olhe, tá, pessoal? Evita de... Não vai colocando assim, forçando. De repente, você acaba amassando eles. Tá certo? O nosso receptor, né? Já está plugado aqui. E aí, nós vamos colocar aonde? Nós vamos plugar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o nosso glorioso VTX primeiro. Porque você vai precisar de... Eu vou usar aqui umas... Eu comprei essa caixinha aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês, tá? Isso aqui é bom vocês terem vários deles, tá? Eu comprei... Eu tenho três dessas caixinhas. É baratinho, pessoal. Vale a pena você comprar e deixar aí guardado. Eu vou usar esse aqui que não tem o pino superior. Caso você não tenha esse que é... Vem sem o pino superior, né? Vem sem o parafuso mesmo, né? Você pode cortar depois, tá? Então... Eu vou ligar ele aqui, ó. O VTX vai aqui. Então, basta você conectar aqui. E aqui, ó... Não sei se eu falei para vocês, mas eu volto a frisar, tá? Aqui, ó... Como é que funciona aqui, pessoal? É o seguinte, ó... Aqui nós temos... Tá aqui. 10... Deixa eu ver se dá um foco aqui. 10... Aí tem um tracinho. Esse tracinho representa negativo, tá? Então, 10 volts. Negativo. Aí tem NC, NC, VTX e TX3. O que nós vamos usar? Apenas o 10 volts, tá? Que é a saída aqui dos 10 volts. Aí o próximo, que é o fio preto, que é o negativo. Aí vai pular dois, tá? Tá vendo? Tá pulando dois... Duas entradinhas aqui, dois conectores. Que eu retirei, tá? Deles aqui. Aí vai ficar VTX, que é o sinal. Que é esse cabinho branco aqui, tá? E só. Beleza? E aqui, lá embaixo, tá? Essa descrição aqui, ó. Também tá disponível isso aqui, tá? 10 volts. Negativo, né? O GND, o ground. E VTX. Você pode soldar eles, esses três cabinhos, diretamente lá na placa, na parte de baixo. Tá certo? Então, feito isso, então, você vai vir aqui, ó. Você pode simplesmente chegar aqui e dar uma dobradinha, uma giradinha assim, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar mais fácil. Aqui assim. E vou colocar ele, deixa eu ver, pra trás. Aqui, ó. E por que que eu tô colocando pra trás aqui, pessoal? Porque, pra ficar, essa saída aqui, é a saída do rádio, tá? Ou, ou melhor, da antena, tá bom? Deixa eu colocar aqui, pra vocês verem aqui o foco. Tá certo? Então, tô colocando aqui, pra trás, tá? E aí, eu vou pôr esses nuts aqui, né? Essas porquinhas aqui, tá? Tá certo, então, ó. Então, tá indo lá pra baixo, tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó. O conector aqui da antena, pra eu já ter uma boa ideia de como vai ficar. Lembrando que, a partir de agora, sem bateria, tá? Não vai usar bateria sem antena dele, tá bom? Inclusive, eu vou pegar a bateria aqui, ó. Jogar pra lá, pra não correr o risco. Tá? Porque senão, olha, queima, tá, pessoal? Então, o VTX pode queimar. Isso aqui é de pressão, tá? Eu tenho medo de quebrar aqui o conector. Bom, beleza? E o próximo item é a câmera, tá? Porém, pra você colocar a câmera... Você tem que saber qual que vai ser a... Aonde vai... A parte superior tá pra cá, né? Você vai ter que saber qual vai ser a angulação que vai ficar a câmera aqui. Então, eu vou ter que colocar os plates laterais, os postes aqui, vamos dizer assim, né? Os pilareszinhos aqui do nosso frame. Beleza? Se a sua câmera não tiver essa parte escrito top, igual a minha tem aqui, lembre-se de que ela... Se ela tiver alguma coisa escrita, alguma coisa assim, essa inscrição vai ficar sempre pra baixo, no sentido de leitura mesmo, tradicional. Tá bom? Eu vou pegar aqui os suportes. Então, tá aqui, ó. Aqui estão os pilareszinhos, tá? E vem mais aqui dentro desse pacotinho aqui, tem mais... Mais daqueles... Desses parafusinhos aqui de nylon, tá bom? Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui os pilares pra não perder muito tempo. Vocês não precisam ficar vendo isso aqui, porque isso aqui é muito simples. E eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão colocar um dos pilares, tá bom? Olha só, então, moçada. Olha como é simples. Você vai pegar aqui todas essas... Vamos já chamar de suportes, né? Dois aqui, suportes aqui. E você vai colocar cada um aqui, tá? São quatro aqui na frente. E quatro aqui atrás, tá? Tá vendo que tem quatro... Tem três buracos aqui. Você vai colocar ele mais próximo aqui desse parafuso aqui, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Tá? Simples assim, embaixo, pura e simplesmente, você passa... Tem aqui os parafusos com uma chave de... Uma chave, pode ser chave de boca, sei lá. Qualquer chave. Boca não, chave de alicate, né? Eu usei um alicate, na verdade. Segurei ele aqui e embaixo eu dei o aperto necessário. Já o plate superior, esse aqui, vocês precisam entender aqui como é que funciona mais ou menos aqui, a montagem. Ele tem aqui, ó, um encaixezinho aqui, dois... Na verdade, são duas fendas aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui tem uma fenda aqui, uma fenda aqui. Para montar, se você montar essa casinha aqui, primeiro, ele não vai entrar, tá? Aqui no plate superior. Então, é recomendar... Aqui, ó, consegui, ó. Tá vendo, ó? Aí depois eu vou dar um aperto aqui na... Quando eu colocar o plate, aí ele vai ficar seguro através aqui dessas duas aqui, né? Que ele vai entrar lá e vai encaixar e não vai ficar correndo igual tá aqui, ó. Mas então você tem que montar metade da casinha, não aperta o parafuso da câmera, aí depois que você coloca o plate, né? Você encaixa aqui o plate, aí sim você coloca essa partezinha aqui, né? Esse suportezinho e faz aí o aperto das... Das suas... Aqui, das... Desses parafusos, tá bom? Tá vendo? Então, simplesinho, bem fácil. Uma coisa que eu tive que fazer aqui, pessoal. A câmera, né? É isso que dá ficar comprando coisa mais barata, mas esse é o objetivo do drone. Essa câmera aqui não vem com os parafusos pra ele, tá? Pro pra câmera. Então, o que eu fiz? Eu peguei outros parafusos lá de outras montagens que eu vou guardando. Coloquei um aqui, coloquei uma porca aqui, coloquei aqui e uma porca aqui, tá vendo? E aí ela tá bem presa, tá? Tá super presa. Tá legalzinha, tá fixa, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Simplesmente eu vou ter que desmontar a eletrônica, né? Porque, se vocês repararem, olha como ele é baixinho, ó. Tá vendo, ó? Olha como o plate é baixinho aqui. Na verdade, é assim, ó. Tá vendo, ó? Não vai, não coube, não vai entrar, não vai caber aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar, desmontar ele, de toda a maneira de dizer, né? Mas eu vou ter que tirar aqui, ó. Todos esses aqui. E vou colocar a placa PDB lá embaixo, tá? Tô encostando aqui no parafuso aqui de baixo, tá vendo? Porque esse primeiro aqui, eu achei que ia dar, mas acabou não dando. Isso aí você vai só aprendendo, pessoal. Fazendo, tá? É só fazendo que você vai conseguir, vai pegando esse feeling. Lembrando que eu não vi nenhum tutorial, nenhum review desse frame aqui. Entendeu? Dessa montagem desse frame, de algum drone desse frame aqui, tá? Eu já usei o desenho que veio no próprio frame, né? Um desenho esquemático ali, um desenho técnico. Então, eu vou ter que soltar cada um deles aqui e pegar a placa PDB e colocar lá embaixo pra ver se baixa aqui. Quissá tirar esse, e tirar esse, esse, esse parafuso aqui e colocar uma porca. Tá? É isso que eu vou fazer agora, tá? Como vai demorar um pouquinho, eu vou te fazer isso aqui e vou mostrar o resultado aqui pra vocês pra ver se vai baixar o suficiente pra colocar, porque realmente, pessoal, é bem baixinho mesmo, tá? Não dando pra fazer isso, eu vou ter que arrumar outro local aqui pra instalar o VTX, tá certo? Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e mostro pra vocês o resultado já já. Bom, moçada, então, ó, eu fiz algumas mudanças que foram necessárias aqui pra esse drone e é isso que eu acho legal, drone, que você, que não vem pronto, né? Ou não vem com as peças prontas pra você montar. É legal quando você se depara com algumas coisas assim que você precisa rebolar pra você conseguir dar uma, aí uma, dar uma solução, tá? E eu fiz várias tentativas aqui. Como é muito baixinho, né? Aqui a altura do frame fica muito baixinho, eu, primeiro, eu tentei cortar, né? Peguei aqui as, aqui os, os parafusos, né? Como eles são de nylon, eu cortei eles, né? Todos os parafusos aqui pra poder reduzir o tamanho deles. Não deu certo, ficou ainda alto. Depois eu cortei aqui, tirei esse parafuso central, o de baixo aqui, né? Que vocês lembram que eu tinha colocado um parafuso aqui embaixo. Eu tirei esse parafuso, aí baixei a placa PDB, aí sim ficou um pouco mais baixo, né? Porém, ainda, se eu colocasse o VTX aqui, ele ainda não fecharia, porque ele é muito baixinho, né? Esse tipo de frame é legal pra você usar, por exemplo, aquelas placas que é all-in-one, tá? E o que não é o nosso caso aqui. Então, qual que vai ser a solução nesse caso e que eu... Que vai ficar mais... vai ficar melhor, né? Ou melhor, não vai ter outra opção, né? Eu vou fechar aqui o frame, tá? Que agora sim ele vai fechar, tá bom? E depois eu vou colocar o VTX, né? Vou ter que fazer aqui uma emenda aqui nesse cabo desse VTX, tá vendo? Tá curtinho? Eu vou fazer uma emenda nesse cabo e vou colocar o VTX aqui na parte inferior, tá bom? Vou colocar aqui na parte inferior e puxar esse cabo aqui, ó, até chegar aqui ao lado. Eu vou ver se no caso não couber, eu vou ter que fazer uma emenda, tá? E vou fazer esse esqueminha. Outra coisa que eu vou ter que fazer também, por... Agora que eu vou ter que mudar aqui a posição do VTX, porque aqui embaixo vai ficar o... O VTX e em cima eu vou colocar o receptor, porque não tem espaço nem pra colocar o receptor uma vez fechada a tampa, né? O plate superior. Então eu vou colocar aqui o VTX aqui, é... Usar uma... Uma... Uma fita VHB pra segurar, pra deixar ele aqui. E vou pegar uma... O receptor e colar no plate superior aqui, tá bom? Beleza? E é isso que eu vou fazer. Ah, e uma outra coisa que eu vou ter que fazer também é mudar aqui a posição desse... Desse... Desse fios, tá vendo? Eu vou ter que fazer ele mais deitado. Não vou poder deixar ele como ele tá aqui, porque senão é... Até poderia, né? Mas eu acho que vai ficar melhor... Deixa eu ver aqui... Eu vou ver se... Eu vou ver se ainda se... Se vai ficar... Vai ficar factível deixar esse... Esse cabo aqui, né? Porque ficou bem... Bem preso, né? Ó, tá bem preso aqui. Eu vou ver ainda se eu vou deixar assim. Mas por hora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colar o nosso VTX aqui no plate superior... No plate inferior. Lembrando que tem esse... Esse cabo aqui. Ele vai ser conectado aqui, ó. Ele vai ter que entrar aqui dentro, tá bom? Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se vai caber também, né? Tem muito esse detalhe. É, vai ter que ser em cima. Não adianta. Vai ter que... O VTX, ele é muito grandão. Tá? Esse VTX aqui. E eu vou ter que colocar ele no plate superior. E vou ter que realmente baixar aqui a altura desse... Desses cabos aqui de alimentação, tá? Como é uma coisa muito simples, eu não vou ficar segurando vocês aqui. Eu vou fazer e vou mostrar como vai ficar. Bom, pessoal. É o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então. O que que aconteceu aqui na... Na hora de montar. E é isso que acontece quando você usa... Você vai fazer um drone de baixo custo, né? Que às vezes as peças não se... Não se conversam, não se encaixam. A peça é muito maior do que o normal. Etc, etc. Mais uma vez, eu friso que... E é bacana acontecer às vezes algumas coisas assim, né? Você reaproveitar peças de outros drones ou de outros valores, né? Que são mais baratos na sua montagem aqui, tá? Que aí acontece coisa que você vai ter que fazer... Vai ter que molar a ideia aqui, tá? O que ocorre é o seguinte. Quando eu fui fazer a montagem aqui... E aí, quando eu... Quando eu fui colocar o receptor... O... 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 O transmissor de vídeo. Ele ficou muito alto aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu baixei aqui, como eu já mostrei aqui pra vocês. Só que na hora de baixar, não tinha... Na hora que baixar, ainda ficou alto aqui no nosso drone. Então, eu tive que procurar um lugar aonde coubesse, né? O nosso receptor. Ou melhor, o nosso transmissor de vídeo. O VTX. Não tem lugar pra colocar, porque realmente o drone é muito fininho, né? O espaço aqui é muito pequeno. Então, o que que aconteceu? Eu peguei o VTX e tinha colocado ele aqui, né? Aqui a parte de cima do drone, né? Eu já coloquei a antena aqui, porque... Pra evitar de eu ligar, fazer algum teste e queimar o VTX. Então, eu coloquei aqui o VTX, né? Tá bem bagunçado aqui nos fios aqui, mas... Eu tinha colocado aqui o VTX aonde tá esse receptor aqui. Acontece que quando eu fechei, eu não tinha mais o lugar, né? Não tinha mais o lugar pra poder colocar esse pig tail aqui, né? O cabinho aqui, aonde é rosqueado e preso aqui a antena. Não tinha... Porque ele é muito grande. Quando eu coloquei, tampou o buraquinho da antena. Aí, falei... Caramba, e agora? Onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui em cima, por exemplo? Deixar um espaço pra bateria e colocar aqui em cima? Isso não é viável. Porque o drone, ele cai, né? Ele tem o perigo da própria bateria machucar o VTX. O único jeito que eu conseguia colocar foi nesse espacinho aqui. E por que ele tá meio torto? Por causa da placa PDB, tá? A placa PDB aqui, ela inviabiliza dele ficar retinho. Então, ele ficou meio de lado. Vai ter que ficar assim. Não tem o que fazer, tá bom? Se eu for usar esse VTX gigantão aqui, nesse drone vai ter que ser assim. Eu posso até colocar outros VTX de outros drones, mas eu não vou tirar nenhum dos outros. Eu vou deixar esse aqui mesmo em ponto final, tá? No meu drone eu vou fazer assim. No de vocês, vocês podem usar um outro VTX menor. Eu tô aproveitando esse que tava bem em conta. Tá? Muito bem. Então, eu coloquei esse VTX aqui. Tá? Ficou meio de ladinho aqui. Não tem o que fazer. Beleza. Só que eu vou mandar o seguinte. Quando eu fui fazer o teste aqui de... O teste aqui de... Pra ver se ele tava funcionando, ele não ligou. Por que? Esse VTX aqui, ele é de 7. Vocês podem olhar aqui, ó. De 7 a 24 volts. Essa saída aqui, embora tá dizendo que ela é de 10 volts, né? Só que aqui é no máximo 10 volts. Só que na... Quando eu fiz aqui a liga... O... Testei a quantidade de volta... A voltagem que sai daqui. Ele tá saindo 5.8 volts. Nessa saídinha aqui do VTX, né? Que é esse cabinho vermelho aqui. Ele tá saindo apenas 5 volts. Então, eu não tava nem ligando o VTX. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o fio. Tirar esse fio aqui. E ligar nessa saída aqui. Por isso que é muito interessante ter esse PDB da... Da Matec, porque você tem duas saídas. Você tem uma saída de 5 volts aqui. E outra aqui de 12 volts, né? Como o... Ele já tá groundeado aqui. O VTX já tá groundeado pela placa... Pela... Pela controladora. Eu só peguei somente o cabo de 5 volts. Que é de 12 volts aqui, né? Que como o VTX é de 7 a 24. Então, não vai ter perigo de queimar o VTX. Tá? Tem esse range bem grande. Pro VTX, tá? E é isso que vai ter que ficar. Tá? É assim que... Para esse drone de baixíssimo custo... Dessa finuria... Vou ter que usar o VTX meio de ladinho assim. Melhor do que colocar na parte de fora. Outra coisa que eu fiz também... É instalar o... Aqui o... O... O receptor, né? O receptor FlySky. Vai... Aqui na parte de baixo. Então, aqui ó... Vai ficar fechado. E... Nesse lugar aqui tá legal. Tá? Porque eu baixei aqui, ó... Os fios, né? O... O fio da bateria. Eu coloquei o fio da bateria bem baixo. E coloquei o receptor na parte superior... Na parte de baixo do plate superior do nosso drone. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou organizar todo esse cabeamento aqui. Vou dar mais um pinguinho de solda aqui. Para deixar esse cabo de 5... De 12 volts aqui para o VTX bem preso. Tá certo? E é isso que eu acho legal. Eu acho bem bacana essas... Você tem que bolar esses negócios, né? Porque plug and play... Tudo plug and play fica meio fácil, né? Então, é bacana você ter que inventar esse tipo de... Dar seus pulos, né? E é assim que vai ficar nosso drone. Eu vou fazer, então, a montagem dele aqui. E já já eu mostro para vocês como é que vai... Como é que fica aqui o nosso drone fechado. Tá aí, moçada. Nosso drone de baixo custo está finalizado aqui a montagem dele. Faltando apenas as hélices que a gente só vai colocar depois que fizermos a configuração dele lá no Betaflight, tá? A gente não coloca as hélices por enquanto porque vai... A gente vai precisar mexer aí com o motor. E é interessante a gente deixar isso por último. Mas tá aqui, ó. Montadinho, tá? Beleza? Já deixei a antena aqui porque eu vou precisar ligar ele. Tá legal? Beleza? Então, pessoal. Ficou, então, prontinho aqui o nosso drone já testado. Já o rádio bindado. Prontinho agora para a gente mandar lá para o nosso Betaflight. E após o Betaflight fazer o primeiro voo estático. Aquele voo que eu gosto de colocar em cima da cama. Ver se ele está voando legalzinho. E depois fazer o teste em voo. Então, no próximo capítulo nós vamos mostrar para vocês, né? No próximo episódio nós vamos mostrar para vocês aqui a configuração do nosso drone lá na Betaflight. Vale a pena você assistir e não perca, tá, pessoal? Aproveita, por favor, se inscreva, pessoal. Ajuda o nosso canal. Se inscrevendo agora mesmo. Ative o sininho. E também, por favor, deixa um like, pessoal. Que dá muito trabalho a gente fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, a gente pede por gentileza. Não custa nada. Deixa um like para a gente. E também se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.